Pergunta muito comum quando um funcionário demitido é eu posso manter o plano de saúde da empresa? A resposta já vou adiantar, sim, pode. Quem determina isso é a lei 9656 de 98 que regulamenta aí os planos de saúde. Só que a lei ela coloca alguns poréns nessa resposta. O primeiro ponto é que quem vai ter o direito de continuar com o plano de saúde da empresa é aquele funcionário que durante o seu pago de trabalho ele já contribuía para o custeio desse plano de saúde. Ou seja, aquele funcionário que recebia 100% do custeio do plano de saúde não vai ter esse direito. Outro ponto é que para ter esse direito o empregado tem que ter sido demitido sem justa causa. A demissão com justa causa exclui o funcionário de ter o direito de utilizar o plano de saúde da empresa depois de demitido. É importante lembrar também que o plano de saúde ele é obrigado a manter as mesmas condições e os mesmos preços que mantinha enquanto a pessoa era empregada na empresa. O ex-funcionário que quiser manter o plano de saúde da empresa, depois de ser demitido, ele obviamente tem que arcar com todo o custeio o futuro do plano, não tendo aí mais a empresa que ele saiu a obrigação do pagamento de qualquer valor. O último alerta que eu faço é que o funcionário que quiser permanecer no plano de saúde, ele tem que saber que esse direito tem prazo certo e determinado. O plano deve garantir ao beneficiário um mínimo de seis meses e um máximo de até 24 meses de cobertura. Passado esse prazo, o operador do plano de saúde pode rever valores e condições com o ex-empregado. Portanto, resumindo a orientação, o empregado demitido que quiser manter o plano de saúde da empresa, ele tem que ter sido demitido sem justa causa, ter contribuído financeiramente, pelo menos em parte, com o pagamento do plano e tem o direito de ficar cobertado aí de seis meses até 24 meses com o mesmo plano de saúde, com as mesmas coberturas, mas claro, arcando com o pagamento integral dele. Até a próxima.